Bom dia pessoal, bom dia, 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 bom, obrigado pela apresentação, mas esse é o pessoal da Boa Graça aí pelo vídeo também, tá? Eu vou falar sobre o que a gente está cada vez mais em evidência, né? Acredito que todos vocês já ouviram falar sobre a internet das coisas, feito que boa parte de vocês tem alguns dispositivos que se conectem dentro da casa de vocês para efetuar alguma função, desde uma câmera em pé, uma impressora, algum outro dispositivo estímulo, tá? E ter esses dispositivos conectados na rede requer uma série muito de dados, principalmente relativo à segurança, não somente relativo à segurança da informação ou dos dados que aquele dispositivo é capaz de gerar, como também assegurando a rede ao qual aquele dispositivo está conectado, tá? E para isso a gente tem que ter uma série de cuidados. A IoT, ela já é uma realidade, tá? Então, há estudos que indicam vários números distintos, tá? Esse foi um dos estudos que eu acabei pegando um número um pouco maior, mas estima-se que a gente vai chegar perto de 33 bilhões de dispositivos conectados até o final de 2013. É uma quantidade de dispositivos muito grande, tá? Além disso, há uma variedade de dispositivos também enorme, tá? Então, quantas pessoas vão ter em casa, por exemplo, uma câmera IP ou uma lavada eletrônica para monitorar seu filho e poder, durante viagens ou no horário que está no trabalho, poder acessar aquela imagem e ver se seu filho está bem, se está dormindo, tá? Isso é um exemplo, claro, de IoT. E a gente precisa, cada vez mais, garantir a segurança desse ambiente, tá? Desses dispositivos como um todo. Bom, e na prática, o que é que é IoT? Então, se a gente completar, de fato, a palavra, né? Basicamente, é tudo que se conecta à internet ou tudo que pode se conectar à rede, tá? Então, qualquer coisa que se conecta hoje, à internet ou à rede, pode ser classificado como um dispositivo de IoT, tá? E a partir dessa conexão, esse dispositivo, ele pode gerar informações, ele pode, como alguns sensores, alguns dispositivos, gerar dados estatísticos e esses dados vão ser processados para gerar alguma informação relevante, tá? A partir disso, a gente sabe que, na vista de muitas pessoas, dispositivos de IoT são simplesmente dispositivos que a gente pode carregar conosco, dispositivos que a gente tem em casa, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, como, por exemplo, monitoramento de DB, smartwatch, inclusive, um bem interessante, que é uma luteja de óculos inteligentes. Eu não faço a mínima ideia para que serve isso, né? Mas, é um dispositivo que se conecta à rede e deve fazer alguma coisa ou deve trazer alguma informação relevante. No entanto, o IoT, ele é composto com muitas outras coisas sérias que podem se conectar à rede. Que são coisas que podem controlar, por exemplo, uma planta de uma fábrica, ou dispositivos que podem se conectar a uma rede de uma cidade inteligente, como, por exemplo, semáforos, câmeras e peixes. E a gente precisa garantir a segurança de todos esses ambientes. Uma falha, por exemplo, no sistema de produção industrial, pode impactar toda uma cadeia de produção. Ou simplesmente uma falha no sistema de geração de energia, por exemplo, nuclear, eólica, uma terra elétrica, pode comprometer completamente a produção. E aí, qual é o primeiro problema que a gente vê sobre IoT, tá? Primeiro ponto, ingenuidade. Mas, ingenuidade do fabricante que desenvolve aquele dispositivo ou dos usuários que fazem a utilização daquele dispositivo, tá? E aí nós temos dois pontos. O primeiro ponto é que, muitas vezes, os fabricantes de dispositivos de IoT, eles precisam atender as demandas do mercado, e eles vão acelerar a produção para que se tenha um produto no mercado, ou nas pratoleiras do mercado, o quanto antes. E, com isso, a gente acaba abrindo brechas para um desenvolvimento que o dispositivo não se curte. E o segundo ponto, né, a segunda face aí da ingenuidade é do próprio usuário, que simplesmente pega aquele dispositivo e conecta na sua rede, sem ter uma preocupação de quais informações vão passar para aquele dispositivo, quais são os acessos que podem ser feitos àquele dispositivo. Nós vemos muitos exemplos de IoT ou dispositivos sendo utilizados em um tipo de ataque chamado negação de serviço. Tá? Então, muitas vezes, o dispositivo, o usuário comprou o dispositivo, colocou em casa, não configurou da maneira adequada e algum atacante, algum usuário mal intencionado, ele pode fazer acesso àquele dispositivo e utilizar aquele dispositivo como um vetor de ataque para negação de serviço. Ou, muitas vezes, esse dispositivo, ele não é o alvo daquele atacante. Ele pode ser simplesmente a porta de entrada. Ou seja, ele é um alvo inicial para que aquele atacante, ele possa adentrar a rede da casa daquele usuário, daquela empresa, daquela instituição em cima. E, a partir daquele vetor, ele pode se movimentar lateralmente e comprometendo outros dispositivos. Então, é muito importante que a gente tenha o cuidado sempre de conectar um novo dispositivo dentro da nossa infraestrutura e se ter a preocupação de segurança de que rede aquele dispositivo pode se conectar, com os acessos que ele pode fazer, com a informação que ele vai gerar também. E, se a gente for pensar que os dispositivos IoT só estão dentro de casa, empresas comuns, a gente acaba vendo uma adoção de IoT muito grande. Desde lá e dentro da nossa casa, passando por indústrias, por empresas, instituições de ensino, ou seja, a utilização de dispositivos que se conectam à rede ou que se conectam à internet, ela é cada vez maior. Nós podemos citar vários exemplos que podem se encaixar perfeitamente com o trabalho ou com a empresa de cada um de vocês, ou com o ambiente doméstico de vocês ou até mesmo com o ambiente educacional. Mas, cada vez mais, vários segmentos do mercado, vários segmentos da indústria, eles estão se utilizando dessa tecnologia e é para poder facilitar a nossa vida, acaba gerando algumas facilidades na nossa vida. E aí, à medida que eu não consigo gerenciar esses dispositivos, à medida que eu não tenho uma preocupação com segurança, à medida que eu não consigo determinar de que forma esses dispositivos podem se conectar à minha rede, e como eu devo controlá-los, eu posso gerar situações catastróficas. Aqui um exemplo de uma usina de geração de energia na Rússia, que ela já utilizava o conceito de indústria 4.0, uma indústria totalmente conectada, e simplesmente houve um ataque em 2009, onde o atacante conseguiu comprometer o sistema de recuperamento de uma das turbinas e simplesmente explodiu toda aquela planta, ou seja, toda aquela fábrica que ela foi explodida por conta de um dispositivo que não teve o controle devido, que não teve o controle de acesso devido. E aí a gente parta para o segundo problema. Qual é o segundo problema? De fato, os dispositivos. E aí nós temos uma tria ali que é bastante interessante. Eu gosto de carro velho, de carro antigo, né? Então eu tinha uma Ubala 79, e certa vez eu estava tentando reformar o carro, e eu vi muito essa tria, né? Bom e barato é caro. Obrigado. Rápido e barato não presta. Então essa tria ali acaba sendo verdade também para esses dispositivos de Aero Team. Então muitas vezes a gente está com dispositivos baratos, que são desenvolvidos de maneira rápida, sem nenhuma preocupação, mas esses dispositivos eles não conseguem ser seguros, porque não houve uma preocupação, ou até mesmo um tempo de desenvolvimento, para que pudesse gerar uma maturidade de segurança dentro daquele dispositivo. Então quando isso acontece, certamente esse dispositivo não vai ser seguro, tá? E essa é uma preocupação que inicialmente deve surgir com o desenvolvedor daquele dispositivo, e ela deve permanecer conosco até a implementação e o gerenciamento daquele dispositivo. E aí como havia falado anteriormente, muitas vezes o dispositivo de Aero Team não é o alvo principal do atacante, ele não é o alvo principal do atacante, mas ele pode ser o elo mais fraco da cadeia de segurança de uma infraestrutura de rede, de uma universidade, de uma empresa ou de uma indústria, tá? Uma vez esse dispositivo, ele comprometido, ele pode permitir com que esse atacante, ele se movimenta lateralmente e possa comprometer outros dispositivos ou outros sistemas, e extrair ou roubar informações relevantes da empresa. Muitas vezes esses dispositivos, como havia falado anteriormente, eles acabam sendo utilizados como dispositivos que vão ser vetores de ataque de negação de serviço. Em dezembro de 2016, houve um ataque a uma empresa VMS, chamada VIN, onde 100 mil dispositivos fizeram parte desse ataque de negação de serviço. Geraram cerca de 600 gigabits de volumetria de tráfego. Vou descontar o que tem aqui do POP, então. Vai chegar a ser 600 e impactaria o backbone. Impactaria, né? É muita coisa. Esse ano nós tivemos um registro de 1.35 terabit por segundo de ataque de volumetria de negação de serviço. Ou seja, pra se criar essa volumetria toda, além de utilizar várias técnicas de amplificação que são necessárias pra gerar essa volumetria, a gente precisa também de uma quantidade de dispositivos muito grande pra chegar perto desse número, tá? E cada vez mais, dispositivos que não são gerenciados, que estão dentro das nossas redes, eles acabam gerando esse tipo de ataque e acabam sendo utilizados como esse vetor. Se a gente for analisar o terceiro problema, principalmente focado com a rede acadêmica, como a superfície de ataque de fato muito grande, que é uma rede que eu tenho que conectar a várias pessoas, vários dispositivos diferentes que eu não consigo gerenciar na sua grande maioria, eu tenho wi-fi aberto ao público, eu tenho uma série de questões que eu devo seguir, e uma rede que também tem que proporcionar liberdade para ele possa ter o acesso que ele queira fazer, tá? Mas como é que eu posso garantir um acesso livre, e além de garantir esse acesso livre... Bom, e como é que eu faço pra garantir esse acesso aberto, esse acesso livre, e garantir também segurança a essa rede, tá? Então, a rede acadêmica, ela proporciona um desafio muito grande pra se gerar segurança e manter a liberdade e a conectividade daqueles usuários, quer queira onde eles estejam, ou quer seja o dispositivo que eles estejam utilizando, tá? Então, isso pode gerar o que a gente chama de uma tempestade perfeita pela atacante. Por quê? Porque é um acesso que, originalmente, ele é aberto, tá? É um acesso que também é muito digno, por conta das mudanças que a instituição, ela necessita, tá? Ajustes são feitos a todo momento, a toda hora, tá? E é um ambiente totalmente erogêneo, porque eu posso conectar usuários que são professores, eu posso conectar pesquisadores, eu posso conectar alunos, eu posso conectar desde o smartphone até o notebook. Então, é um ambiente que ele proporciona uma dificuldade muito grande de se gerir, do ponto de vista de segurança, e que traz um desafio muito grande, porque a exposição, ela acaba sendo maior, por conta da quantidade da abertura desse acesso como um todo. A possibilidade de propagação de malware, ela é muito grande também, porque eu não consigo controlar o dispositivo do meu usuário que se conecta, e acaba tendo muitos pontos de entrada, né? Eu tenho múltiplos pontos que eu posso ter, desde o sistema que está publicado na internet, até, por exemplo, os dispositivos que se conectam na rede cabeada ou na rede sem fio, tá? Então, proteger esse ambiente é muito difícil. E, para isso, nós, como fabricantes de segurança da informação, nós desenvolvemos um conceito, uma arquitetura de segurança da informação, que ela cria uma camada onde todos os elementos que compõem a rede dos nossos clientes, eles podem trocar a informação de segurança entre si. E, com essa troca de informação, nós conseguimos ter uma visibilidade maior e um controle maior dos dispositivos e das informações que são acessadas dentro da nossa infraestrutura, tá? E aí, para isso, nós teríamos que, primeiro, garantir uma postura única de segurança para toda a infraestrutura. Ou seja, eu tenho que ter possibilidade de ter ferramentas que me tragam visibilidade, tá certo? Da minha infraestrutura como um todo, quais são os dispositivos que se conectam à minha rede, quais são as informações que eles estão trabalhando dentro dessa rede, e ter informações detalhadas sobre, de fato, o dispositivo sobre o usuário, tá? Eu sou fã de Stavoz, então vocês vão ver dois exemplos aqui, o primeiro com Darth Vader, tá? E o segundo com Chewbacca, mas que são dispositivos que estão conectados à rede e tem dispositivos vulneráveis que podem induzir algum comprometimento maior ou que podem servir como uma porta de entrada para um usuário mal-intencionado ou para um atacante. Bom, e como seria uma estratégia para a gente poder proteger esse ambiente, principalmente falando em IoT, tá? Então, basicamente, são três passos. Primeiro passo, aprender. Segundo, segmentar. Terceiro passo, efetivamente, proteger, tá? Então, primeiro ponto, a gente precisa aprender quais são os dispositivos e de que forma eles se conectam ou interagem com a nossa infraestrutura. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho esse aprendizado de eu segmentar, efetivamente, aquele dispositivo para a rede que ele pode se conectar ou para as informações que ele pode acessar como um todo e, por último, efetivamente, gerar proteção, tá? Então, para efetuar, de fato, o passo número um, a gente precisa, primeiro, identificar e saber qual é o dispositivo, tá? Preciso entender, de fato, como esse dispositivo, ele se conecta à minha rede. Eu preciso saber qual é o perfil daquele dispositivo. Se é uma câmera IP, ela tem uma série de restrições, ela tem uma série de funcionalidades que precisam estar adequadas a um ambiente que ela vai estar inserida. Se é uma impressora, a mesma coisa, se é um notebook, é a mesma coisa. Então, eu preciso entender de que fato eu posso criar esse perfil de dispositivos para entender como é que eles podem operar dentro da minha rede. Segundo passo de fato, fazer a segmentação desses dispositivos, entendendo quais são os dispositivos de IoT que eu gerencio ou os dispositivos de IoT que fazem parte da minha rede ou do meu ambiente. Os dispositivos que eu tenho aqui que eu posso tolerar conectados na minha rede, tá? Ah, os óbitros de casa, um Playstation ligou na minha rede e está jogando pela internet. Isso é admissível ou não é admissível? Ou dispositivos que eu tenho aqui que são completamente proibidos dentro da minha infraestrutura, tá? Então, eu tenho que criar essa segmentação, primeiro ponto, pra ter ideia de como eu posso gerenciar esses dispositivos de maneira centralizada, pra me permitir um amplo acesso a esses dispositivos. Se eu não consigo gerenciar esse dispositivo, eu tenho que conter aquele dispositivo ou limitar o acesso que ele pode fazer dentro da minha infraestrutura. Ou se é um dispositivo que eu não permito, ele não deve se conectar à minha rede. Ou se ele se conectar à minha rede, ele não deve ter nenhuma permissão de acesso ou ele não deve gerar nenhuma interação dentro da minha infraestrutura, tá? Esse é o passo número dois. E o terceiro passo, de fato, é gerar proteção, tá? Definir as políticas de segurança pra cada um desses dispositivos. Gerar o perfil adequado pra cada um deles, tá? E aí a gente pode fazer isso baseado em vários modelos pré-definidos, entendendo geralmente quais são as interações que aquele dispositivo pode fazer dentro da infraestrutura. E simplesmente ir monitorando aquele dispositivo e aprendendo conforme as interações que ele vai fazendo, tá? E a partir desse momento a gente consegue criar políticas de segurança pra conter ou pra proteger aqueles dispositivos. E por último, de fato, efetuar os bloqueios ou as quarentenas daquele dispositivo, tá? Então, se o dispositivo ele pode gerar um impacto muito grande a partir do ambiente que ele está conectado, eu devo gerar a visibilidade necessária pra entender as interações que aquele dispositivo faz, como eu tenho que ter o poder necessário pra fazer os bloqueios de acesso pra que aquele dispositivo ele possa ser atacado ou pra que aquele dispositivo possa ser um vetor de contaminação, tá? Então, dentro da empresa isso é muito fácil a gente fazer. Dentro da instituição de ensino a gente tem ferramentas pra poder fazer isso. Mas, nos nossos casos, como é que a gente pode ter esse mesmo cuidado, tá? Como é que a gente consegue ter esse mesmo nível de controle, esse mesmo nível de interação? Então, cada vez mais, nós temos que ter uma preocupação muito grande com esses dispositivos. Há diversos casos de ataques, né, envolvendo dispositivos ou internet das coisas. Eu posso citar dois exemplos pra vocês. O primeiro exemplo muito bacana é uma babá eletrônica, que o pai poderia ver a criança pela internet. E aí, a criança mandou um determinado dia e falou pro pai, pai, a babá fala comigo de madrugada. Tá ficando maluco, né? Não tem ninguém falando com você? Tá maluco? Falar comigo, sim. Falar comigo toda madrugada, a babá fala comigo. Mas, caramba, tá ficando louco, tá vendo alguma coisa, vou numa igreja fazer alguma coisa aqui em casa, vou dar um jeito nisso aí. E numa certa madrugada, ele acordado, ele escutou a babá eletrônica falando com a criança, né? Ou seja, é um rá que conseguiu acessar aquela babá e começava a falar pra criança acordar durante a madrugada, né? Reveio, recarro. Toda madrugada ele fazia isso, tá? E o dispositivo está conectado dentro da rede ou dentro da casa de uma outra pessoa. E um outro exemplo... E um outro exemplo... Como se vocês já ouviram falar de alguns aspiradores de pós que ficam em casa que são autônomos. Eles ficam lá no cantinho da sala, do quarto, em determinado dia ele sai varrendo e aspirando o pó ali naquela casa. A medida que ele vai fazer na altura ali, ele vai criando um georreferenciamento, uma planta com um mapa daquele ambiente que ele está fazendo aquela limpeza. Daí ele vai gerando essas informações. Houve um vazamento recente de uma das empresas que fabrica esses dispositivos e havia milhares de plantas de casas que estavam simplesmente abertas ao público. E esse atacante conseguiu roubar essa informação e publicar na internet. Ou seja, até a disposição física da nossa casa, os nossos costumes, tudo o que a gente faz, acaba tendo informação. E essa informação que é gerada, ela precisa ter a segurança necessária e ela precisa ter a preocupação necessária. Bom pessoal, essa era a mensagem que eu queria trazer pra vocês hoje. Agradeço a nossa aplausos e convite. Muito obrigado. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigado, então por aqui, que bom, né? Vitor, bom dia aí pelo valor. Queria que você comentasse um pouquinho, Vitor, como essas estratégias de segurança, eu sei que você mostrou muito bem aí algumas delas que são incorporadas na rede, como elas impactam a usabilidade do usuário, quer dizer, como da rede Wifi, por exemplo, eles chegavam e simplesmente começavam a dar aula, porque é muito mais fácil que a pessoa chegar pra dar aula e já ter a Wifi aberta pra poder utilizar. Então, como é que essas soluções de segurança impactam na usabilidade e também na qualidade da rede? A velocidade de 100 GB que a gente vai chegar agora a pouco, em breve, como a qualidade da rede pode ser impactada pela análise profunda e todas as ferramentas de segurança que a gente tem que incorporar. Se pode me ligar o microfone azul. É um agadêmico em específico. Ah, então, vamos por aqui. Então, é... Outra pergunta é que esse é um dilema muito grande, tá? Então, começando aí de trás pra frente, esse é um dilema que boa parte dos gestores e administradores de rede acabam enfrentando diariamente, tá? Como é que eu consigo trazer segurança pra minha infraestrutura sem comprometer a performance ou agilidade do meu negócio, da minha instituição? Tá? E essa é uma preocupação que, ela é muito relevante porque, hoje, pra gente garantir segurança, nós temos que fazer uma série de análises dentro de fluxos de rede, dentro de dispositivos. Isso tem um custo, tá? Esse custo acaba sendo o poder do processamento. E... Boa parte das soluções de segurança, hoje em dia, elas possuem uma estrutura de hardware, que são capazes de processar grandes volumes de dados, até 100 gigabits, por exemplo, 200, 300, 400 gigabits, fazendo uma análise profunda desse pacote, inspecionando todas as informações que estão passando, analisando dispositivos em tempo real e gerando comprometimento, tá? Então, boa parte dessas soluções são fundamentadas ou baseadas em hardware específicas pra essas funções, como ASICs e FPGAs, pra poder garantir a performance associada à segurança. Nunca levar a segurança e comprometer performance, e sim, ter os dois em paralelo, tá? O segundo ponto, é... Como é que eu posso garantir, por exemplo, uma rede aberta, com segurança, mas que não impacte na usabilidade da rede, tá? Isso é um desafio muito grande, principalmente no ambiente acadêmico, onde a gente tem que ter uma rede muito aberta, uma rede muito heterogênea, e... Como é que a gente consegue garantir segurança, por exemplo, de algo que eu não posso bloquear? Ou de um fluxo que eu não posso bloquear? Ou de uma porta TCP, por exemplo, que eu não posso bloquear? E aí, cada vez mais, é importante a gente conseguir ter visibilidade do que acontece, e que uma rede possa limitar o usuário, ter visibilidade do que, efetivamente, pode gerar um comprometimento dentro da minha infraestrutura, para a partir desse momento, dessa visibilidade, eu possa ter o controle necessário para poder evitar que... ações que sejam mal intencionadas, ou ações que possam gerar um comprometimento, não somente ao disposto do usuário, mas à rede acadêmica como um todo, elas possam ser percebidas, e elas possam ser mitigadas em tempo real, tá? Então, a gente precisa ter soluções de segurança, ou soluções tecnológicas que permitam se ter a visibilidade, se ter o entendimento, e se ter, por último, o controle a esses fluxos que possam ser nocivos ou que possam gerar um comprometimento. Agradecemos, então, ao Vitor Valle, que é Engenheiro de Sistemas, da Pautinete. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação. E aí Obrigado por assistir.